Oi gente, eu sou a Vinícius e sejam bem-vindos aqui no meu canal. E gente, hoje eu estou com um vídeo que é trolando gente, um vídeo super... Esqueci, esqueci de baixar o vídeo, o negócio de gravar a tela. Peraí gente, já volto. Gente, baixei já. Será que agora vai? Peraí gente, já. E gente, peraí deixa eu baixar o volume do gravador de vídeo. Gente, agora a gente vai começar com a trollagem. Eu vou mandar mensagem pra ela. Eita, eita. Vou mandar mensagem pra ela. Vocês estão vendo aqui que está escrito minha moana. Ainda mandei mensagem pra ela falando isso. Peraí, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Ou vivem. Oi amiga, tudo bem com vocês? Olha que eu te amo, né? Mandei assim gente, pra ela só desconfiar um pouco, né? Ainda vou mandar. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu tenho produção agora aqui. E eu esqueci de falar a vinheta. Então, vamos falar comigo. Vai gente, produção. Solta a vinheta! Agora vamos pra lá. Oi Giovana, gente. Olha a Giovana ali, peraí. Ai, Giovana. Que? Sua bunda. O que? Vocês não podem mostrar pra vocês, tá bom amigos? O que? Gente, ela está online. Eu vou dar uma olhada pra ela, peraí. Já sai, já sai. Su, chuta. Vai ficar em silêncio. Ah, tá aí, não atende. Gente, pra quem não sabe, eu vou trollar minha melhor amiga, tá bom? Por que não, né Giovana? Mas eu tô programando. Você já vai gravar um vídeo comigo. Gente, vai sair outro vídeo, gente. Vai ser dois vídeos. Ai, Nathalie, atende. Coloca chamada de vídeo. Ai, eu vou mostrar. Ai, ela vai desconfiar. Gente, eu vou desligar, porque ela não tá atendendo e ela tava online. Nathalie. Preciso. Falar com você. Você. Estão online, estão online, estão online, estão online. Estão online. Urgente. Urgente. Gente, ela tá online, gente, só que ela ainda não... Gente, eu não sei escrever urgente. Deixa eu ver se tá certo. Urgente. Urgente, tá certo. Gente, ela não tá vendo. Gente, ela tá online, só que ela não quer responder. Vou dar na cara dela. Gente, ela... Uma hora ela tá online. Não, eu não vou ligar pra ela pelo... É, porque ela vai desconfiar. Porque se não... Porque o seu lado dela é claro. Ai, gente. Então, isso aqui. Eita. Vou ligar pra ela mais uma vez. Tomara que ela tem, gente. Né? Se não é trollagem, eu vou agora. Ai, gente, se liga pra outra pessoa. Ai, gente. Não sei o que que eu tô falando. Nada. Não sei o que que eu tô falando. 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 Não sei o 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 que eu tô falando. Vai, eu preciso falar pra você. Ei. Ei. Gente, ela não quer atender nem responder. Desligou na minha cara. Acho que ela não desligou na minha cara, não. Ai, gente, porque o beririnho dela é velho também. O celular dela. E eu que é mesmo. É difícil de atender. Já sei. Vou ligar e desligar. Vou ficar ligando e desligando. Ela tá sem internet. Não creio. Não creio nisso que ela tá sem internet. Desligou a internet. Coloca respond, meu. Aí ela vai responder. Eita, eita, eita. Eu vou deixar tudo embaçado aqui, gente. Porque eu mostrei que ele tem que querer o status de alguém aqui. Gente, eu não quero atender nem responder. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Número de telefone copiado. Já sei o que eu vou fazer. Silêncio. Ó, peraí. Agora, gente, vou tentar ligar pra ela que ela vai pensar que é outra pessoa. Vou me ligar e desligar. Você tem três reais de crédito. Meu Deus do céu. Vai tá tudo embaçadinho pra vocês. Não lerem meu telefone. Tem que aparecer um choque. Chist, chist, chist. Se ela tem que ligar nos créditos, vai por agora baixo. Tá, sim. Já sei. Já. Tá chamando. O Henrique não pode nem ligar com a internet dos outros, né? Tch. Senão... Gente, eu não quero... Ou senão o celular dela deve estar descarregado. Ah, vou desligar. E aí, gente? Nathalie não quer atender. Então... E eu faço. O vídeo vai ficar muito longo. O dia é 6 minutos e 27. E ela não me atende. Ei! Atende. Por favor, que eu preciso falar pra você. Ui, gente! Tá ouvindo que eu fiquei sabendo de uma coisa aqui. Um babado sério. Vou falar assim pra ela, velho. Filho dela. Olha aqui. É... Por favor, vê a mensagem. Ah, esquece. Não dá também, não. Ei, gente. E ela não... Infelizmente. Infelizmente, ela não vive, gente. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O título, vocês já sabem, né? Tentei troar minha melhor amiga e ela não me atendeu. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Explode o dedo no like. Se inscreve no canal. E... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!